Me diz, assim, um fetiche que você mais gostou de realizar. Cara, o que eu mais gostei de realizar, acho que é contar a história, né? Tipo, a pessoa senta e você narra a história primeiro, tudo que você vai fazer com a pessoa para depois você fazer. Tipo, ele gosta de ouvir primeiro, imaginar a situação para depois começar a fazer. Maneiro, é maneiro. É muito diferente. Tu tem que contar detalhe por detalhe para a pessoa ficar bem excitada. E aí tu tem que ser experiente. Para tu contar e fazer, não é qualquer uma não, filha. Não, tem que contar direito. Tem que ser a Babalu, fala. E seguir o roteiro, né? E seguir o roteiro certinho. E você acha que isso é comum? Você acha que todo mundo curte isso? Tem pessoas que já querem ir direto para o ato? Ou você acha que isso enriquece mais a... Então, eu acho que todo mundo em algum momento se imaginou naquela situação. Então, usar um pouco da imaginação antes do sexo é legal porque a pessoa já se imagina fazendo aquilo, né? O sexo é... É muito mental. Ainda mais para os homens que assistem muito filme e tudo mais. Então, ele se coloca naquela situação. Como, caralho, eu vou fazer aquilo com ela. Então, ele já está preparando a cabeça dele para aquilo que vai acontecer. Eu acho bem interessante. Acho que a maioria das pessoas já fazem isso e não sabem. Ou não percebem. Não identificaram isso ainda. Que é um fetiche. Bacana isso. Uma pergunta que eu gosto de fazer para caramba. O que você indicaria para as mulheres? Mulheres comuns, né? As esposas, as namoradas, as noivas. O que você indicaria? O que você acha que as mulheres hoje não fazem e que deveriam fazer? Anal. Anal. Não tem coisa melhor do que gozado no corpo. É mesmo? É mesmo? O que é isso, cara? Eu vou ficar apaixonada por você. Para com esses negócios. Aí eu não aguento. Está imbendido. Tudo é o começo. O começo é meio difícil. Depois vai ficando legal. Depois que você aprende, esquece. Aí já não dói mais. É só fazer todo dia que para de doer. É mesmo? A prática leva à perfeição. Com certeza. E tamanho tem documento nessa parada aí? Então, tamanho tem documento porque se não souber fazer, machuca real. É. Então, tem que ser com alguém que tenha paciência, experiência. Não pode ser assim também, né? É. 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 É.